Clube 17, fábrica de Madelot E aê caralho, DJ Rafinha 17 Aê, pode chamar a NASA que esse moleque é de outro mundo, porra Na onda da maconha, ela pressiona a buceta Na onda da maconha, ela pressiona a buceta Filha da pucetada, né? Na onda da maconha, ela pressiona a buceta DJ Tenebroso, ele é rei Na onda da maconha, ela pressiona a buceta Na onda da maconha, ela pressiona a buceta Filha da pucetada, né? Na onda da maconha, ela pressiona a buceta Puceta 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 Puceta